Como escrever sobre uma mulher que enfrentou três cânceres e que nos diz Eu quero suavizar caminhos Sil, você me colocou do avesso e depois fez bordado Me deixou exposta e mais bonita Muito obrigada Tentaremos Silviane é esteira de palha sagrada Podemos deitar em seu colo e nos reconectar com nossa força Quando o silenciamos ao estar nela, é possível ouvir nossa própria voz Quando percebemos nosso corpo através, podemos sacralizá-lo Somos capazes de percebê-lo com coragem Descendente de Teresa de Benguela Quilombola da comunidade Porto Calvário de Vila Bela da Santíssima Trindade Filha de Maria das Dores A sua beleza é a doçura da cauda, a cereja carmin O detalhe do enfeite Ela consegue alcançar os segredos escuros da terra silenciosa e a flor desabrochada no mesmo olhar Fala-nos da ancestralidade E da alegria pura de levar a mãe para conhecer o mar Na mesma emoção Conta-nos sobre nossas pretitudes Enquanto acaricia a existência de todos os seres no mesmo afeto Dá visibilidade às vozes silenciadas E silencia numa lágrima de reconhecimento Na mesma oratória Nasceu em Cáceres Mas é de Vila Bela da Santíssima Trindade É escritora, mas reverencia a oralidade É prodígio, mas é natureza Aliás, nela, melhor cabe o advérbio de adição E Silviane tem muitos E Ponte e rio Caminhar e descanso Criação e repouso Firmeza e doçura Livros e ervas Intensidade e carícia Mundo E quintal Silviane atravessou o portal de Tereza de Benguela Não é possível prosseguir sem fazer do seu próprio peito O tambor de resistência Sem enlaçar seu fio condutor Com as miçangas coloridas de outras histórias Sem pluralizar as singularidades de cada existência Sem segurar as mãos de quem ainda não tem segurança do percurso Atravessou Sem deixar de fazer regresso para promover resgate Atravessou outras margens para contar das sereias, musgos, folhas santas Lugares sagrados aos que ficaram por impossibilidade de nado Hoje Não só ensina a nadar Como faz canoa travessia Silviane nos recebeu em sua mesa de perdão A gente, Sil, te recebe no melhor do coração Na entranha reminiscente Na entranha reminiscente No círculo sacro No lugar de liberdade Na luta por igualdade Na certeza da gratidão Silviane Ramos Lopes da Silva Quilombola historiadora Mulher ponte para caminhos plurais Silviane Ramos Lopes da Silva Silviane Ramos Lopes da Silva